Bebe do copo E eu a descer por ti És mais do que alguma vez pedi Não sou prata Nem ouro a brilhar Sou mais e podes vir tocar Trata-me Como eu mereço Joia rara não tem preço Cuida de mim Amigo amante Cuida de mim Sou diamante Cuida de mim Abre-es com o mante Cuida de mim E nunca te esqueças Sou diamante O tempo passa E a noite já lá vai Cansado dizes vai, vai, vai Bem pensas, bebe Ai, tu não vais dormir Tens um diamante para colir Cuida de mim Amigo amante Amigo amante Cuida de mim Cuida de mim Abre-es com o mante Cuida de mim E nunca te esqueças E nunca te esqueças Sou diamante Amigo amante Amigo amante Amigo amante U отс Cuida de mim Cansado dizes vai, 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 vai Amigo amante Cuida de mim Abres o mante Cuida-te a mim E nunca te esquecerás Tome amante Tome amante